e agora vamos para a segunda parte que o Samuel vai explicar outra parte aqui que a parte que próximo aqui do do volante que vamos ver como é que funciona o negócio aqui como é que é quando você aperta e pausa lá não dá pausa o vídeo não aqui dá pausa só na gravação tem um gravador e aqui é o vídeo aí depois na hora que eu for continuar ele você aperta lá e dá certo é isso exatamente agora aqui Samuel como é que funciona isso aqui ó essas marchinhas aqui ó parece umas essa alavanca que chama é alavanca é cada uma tem uma função certo é essa daqui ó parece que tem um zero nela aí né não isso aqui significa é tomba de roda a tomba de roda tomba de roda ah tá essa daqui é do deslocamento deslocamento né deslocamento usa pouco não usa muito também usa bastante né nessa máquina aqui não não nessa usa pouco mas na 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 quando você vai trabalhar na patroa e me usa muito ai entendi deslocamento de lâmina tomba de roda esse daqui é da articulação certo essa daqui a gente chama gira círculo gira círculo é essa daqui é emborcamento de lâmina isso é tudo essas essas alavanca tudo faz parte da lâmina tudo faz parte da lâmina é interessante é é emborcamento de lâmina esse daqui é da do 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 escarificador escarificador que lá atrás lá aquele tipo as garra né as unhas lá atrás que as unhas lá atrás esse aí escarificador esse aqui é deslizamento deslizamento o que que faz deslizamento deslizamento é a lâmina fazer assim pra lá e pra cá pra lá e pra cá ah aí ela faz sozinha não você tem que fazer mexe movimentar aí é na hora que você movimenta aqui ela desliza a lâmina ah entendi essa daqui é abaixar e levantar a lâmina abaixar e levantar essa parte essas duas da ponta as duas da ponta as duas da saída aqui ai entendi aí é é é é é isso aí é é e esse e essas funções aqui ó é quando você liga aqui ó quando você liga aqui ó aí a máquina trabalha sozinha ai esse negócio colomadinho aí é essa chavinha da chavinha aqui ela trabalha sozinha trabalha sozinha quando você tá fazendo aquele acabamento jogando a a quando você faz mais acabamento né aí como é que ela faz sozinha como é que funciona faz sozinha gps é aí você o que que você faz só liga ela que eu ligo aqui o automático aqui ó ah os dois né os dois esse aqui e esse ali isso aí você liga os dois aí ela faz o serviço sozinha se tem um erro ela para é tudo é ela tudo é ela eu fico aqui só dirigindo só dirigindo aqui é então quando você tá fazendo acabamento então é ela que faz ela que faz sozinha você reparou na pista como é que tem os desenhos da pista da elevação isso exatamente faz para cá de novo aham isso o que que acontece é ela que faz esses desenhos da pista aí ah entendi você ligou aqui aí você põe a marcha aqui aham sempre trabalha com um problema de primeira segunda primeira segunda que ela pega o sinal direitinho na estação certo aí ela vai fazer um desenho certinho é top demais como é que pode fazer aquela pista ali evolução né evolução da nada viu chique demais bacana demais e esse negócio aqui Samuel esse aqui é onde que liga o o negócio do GPS é isso aí ah tá aí tem uma tela que a gente põe aqui conecta esse cabo nela essa tela você tem aqui você olha alguma coisa nela olha ela que passa as coordenadas tudo aí ela que passa as coordenadas né a tela é isso aí o topo coloca aqui USB que é o 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 pendrive né aham aí passa o projeto da obra para dentro da máquina aqui aí ela vai fazer o serviço aí top demais eu acho bem interessante o jeito que essa marca trabalha tu vai sozinha e já vai fazendo os trabalhos certinho não dá erro o jeito que se acontecer com a coisa perder o sinal GPS ela para como é que funciona não ela para de me passar a informação coordenada isso é isso informação e aí o que que acontece aí você tem que voltar de novo aí tem que parar o serviço porque ela que tem que fazer o serviço a gente for fazer na mão não fica bom não entendi não fica bom assim que eu falo que 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 não sai do pedido do projeto do projeto aí o que que acontece ela que tem que fazer aqui entende-se quando 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 eu perco o sinal da estação ela para de me passar as informações aí eu tenho que parar ela pegar o sinal o sinal de novo da estação aham aí na hora na hora que ela pega o sinal ela já já passa as coordenadas tudo aí aí eu volto posiciono ela ligo de novo e põe ela para andar ela vai fazer um negócio aí é top demais rapaz é bem interessante viu chique demais rapaz é isso aqui é uma coisa assim sabe 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 a gente que trabalha com terra plana e a gente que é patroleira aí é uma coisa que eu digo que ela ajuda a gente vai fazer demais serviço por conta do 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 não precisa destaca entendeu então o material atando ali eu mesmo já vou ela já vai passando as coordenadas tudo já vai fazer um serviço já vai largar tudo pronto é de uma precisão muito grande isso e antigamente nada disso né senhor não tinha aí eu era uma luta da nada para medir que ele é costo qualquer estaca faz certinho da uma financeira danada né isso era tudo na base da da marreta né agora esse negócio esse esse sistema desse um anoto também né deve ser muito caro porque entra aqui e vai lá cadê o negocio fica lá tem um negocio fica branquinho ali em cima de que fica branquinho em cima ali é o prisma é o prisma né eu falo que a sua é fácil identificar que tem um negócio branco ali em cima ele fica em cima daquele daquele negócio que não sei o que chama aquele que recebe o sinal e a estação manda sinal para ela lá e ela vai e movimenta com a lâmina toda e mexe com tudo e faz tudo quanto tempo você trabalha de patróleo desde novo meu pai meu pai me ensinou é meu pai me ensinou seu pai era patroleiro era aí ele não trabalha mais certo devido a idade é verdade aí agora tá parado mas quando quando seu pai trabalhava com ele ele que me ensinou mas você trabalhava com ele como é que era ele me levou eu para trabalhar fui pegando um jeito eu não sou bom não mas nada bom você é bom você é bom de serviço é bom meio de serviço aí você foi aprendeu com ele ele me ensinou e eu fui começou a praticar é mesmo o negócio é na prática essa máquina que essa máquina que eu fiz para mexer com esse com esses com esse sistema aqui é que esse que eu fiz fez curso fiz o curso aí agora para aprender a operar a máquina não fui trabalhando aí né no trecho aí meu pai foi me ensinando até que eu fui pegando um pouquinho na máquina pega um pouquinho de mim pega um pouquinho de mim mas o curso é bom também e em outras firmas que eu trabalhei e fizeram o curso assim de 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 painel a de painel é como é que é como que faz para ver a temperatura da máquina ah tá aqui esse painel aqui dentro aqui é esses painelzinhos aqui ó essas coisas que é igual aqui ó a temperatura do 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 refrigeramento de água né ah entendi aqui negócio aqui da bateria isso aqui já é o combustível aqui da articulação mas esse aqui ó não tá mostrando não quer ver só um minutinho já vou ligar aqui gente aqui ó ó lá 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 aqui ó cada luz dessa aqui é um significado de alguma coisa sabe ah entendi é apagou é porque tá a máquina tá tudo ok certo entendeu mas quando quando acende uma luz dessa aí é tipo em bom carro né quando ela acende uma luz aquela tá avisando que tá tendo algum problema algum problema aqui uma mecânica pra dar uma olhadinha pra dar uma ferida aí a gente não sabe a luz é bom custo de 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 painel por causa disso também né ah é a vez acende a luz você já sabe opa tô com tô dando algum probleminha aqui né né tal coisa aham mas se acender você já sabe já sei aí aí porque isso aí é mais é mecânica também é mecânica caso mecânica que só tem quantos anos trabalha com 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 a faim dele tem uns temos tem mais ou menos até uns 15 anos que eu mexo no é de novo você mexe com e eu sei daqui de bom jesus bom jesus não para mesmo eu sou de valadares valadares mas você tá aqui tá morando aqui tá ficando em bom jesus como é que é eu fico roças novas roças novas de valadares é alojado que bacana rapaz você não rodou várias empresas já é trabalho em cada lugar aí e cada 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 lugar que a gente passa uma experiência diferente né quando você veio para cá fazer o tem teste concentração empresa aqui que acontece tem teste tem fizeram teste de mim aí é eu com medo de não passar precisando de serviço você tava desempregado na época tava tava parado aí graças a deus deu tudo certinho rapaz chamou tá volta ele vai o negócio mais ali se for aí fez ele tá conversando com um rapazinho sisi pra trás aí ele é até de outro estado tá conversando ali embaixo ele tá me contando que ele veio ele tem um curso que fez um curso de escavadeira hidráulica mas na hora que eu vou fazer o teste aqui mas tomou o pau de cara foi coisa não 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 pode ser pode ser você vai matar os outros de jeito aí quer dizer o curso não é nem tanto importante a prática é muito mal isso mesmo é lá na poeira no meio do negócio lá pra gente ver como é que funciona é porque eu a teoria ali naquela teoria com o curso eu tenho curso eu tenho diploma eu quero ver na prática na prática na prática é outra história e cada máquina ela tem 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 um jeito do cara trabalhar com a escavadeira essas máquinas aqui patrol cada máquina o camarada dedicando ele vai 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 pegando intimidade com o equipamento que eu trabalho isso vai pegando intimidade aí através de um bom supor você vai ali mexe ali dá uma laminadinha ali roupa esse aqui deu errado aham então aqui eu esse ponto aqui eu já não posso mais tentar fazer de novo não vamos tentar consertar isso né o camarada vai trabalhando ali vai pegando jeito vai fazendo uma coisa que deu errado e larga para um lado vai dando certo vai fazendo vai dando até ficar com segurança para pilotar até ficar bom é gosta as máquinas aqui você vai mexer com o material que é material mais caro né material como o bgs bgtc você vai chegar aí você tem que saber o modo quem é patroleiro sabe né que 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 vê isso aí vai 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 saber do que que eu tô falando tá bom do cara chegar o material na estaca entendeu e o jeito de tem que conhecer de um de umidade tratar material jeito para tratar o material para o lado da elevação de levar o material tudo aí é prática o camarada vai vindo os que tem mais experiência trabalhando vai olhando vai vai dedicando aquilo ali é verdade não vai dando tudo certo é isso é verdade eu então esse é o maior Samuel muito obrigado você ter batido um papo comigo aqui mostrando um pouco sobre a a sua moto niveladora é um pouquinho que eu sei eu passei do senhor aí eu não sei muita coisa não você é o cara você é bom do negócio mesmo que eu já tá todo dia aprendendo tem muita coisa para aprender e é engraçado você falar uma coisa que é verdade não Samuel a vida a gente é isso aí a gente aprende 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 e morre sem saber nada porque cada dia que passa mudando as coisas aprende uma coisa hoje outra coisa amanhã aquele negócio todo você também tem um golpe de vista violento você passou ali aquela hora ali perto desse carro ali ó e o caminhão eu fiquei de cara será que vai acho que nem eu de carro passar você passou com a moto niveladora é mas é a intimidade que a gente vai pegar você conhece dela porque era como se fosse um caminhão olha o tamanho disso é muito grande então isso tudo aí é negócio né geral a gente decora o tamanho da máquina é verdade é uma coisa que a gente aprende na prática se lavar aqui você já tem um a máquina decorada na cabeça ali vai dar para não manobrar você já vai lá e fica na boa rapaz eu vi você virando eu fiquei de cara eu fiquei bobo eu vou ter que ver isso aqui não é possível e virou certinho rapaz você vai postar isso aí não no youtube aproveite para dar um abraço para sua família aqui seu pai sua mãe seus irmãos todo mundo nossos amigos um abraço para eles aqui ó eles são crianças com certeza vão estar assistindo mandando um abração aí para toda a equipe do trecho e os patroleiros que estão cortando esse brasil esse trechão aí eles abençoam todos vocês meus amigos a equipe da brasil construtora brasil aí eles abençoam todos os trabalhadores aí e é isso aí né vida que segue a gente vai trocando para frente com dedicação e muito esforço a gente vai conquistando a meta exatamente Samuel é isso aí então é isso aí pessoal temos o Samuel aqui o Samuel da moto enveladora aqui ó aqui na cabine aqui meus amigos aqui ó olha lá na frente ali ó olha só olha lá em cima aqui ó Samuel gente boa olha Samuel é isso Samuel muito obrigado agradecemos o Samuel aqui por disponibilizar o tempo dele aqui ó vai ter um papo comigo aqui é isso aí meu amigo beleza meu valeu Geraldo meu amigão muito obrigado Samuel hoje não tem um cafezinho não mas no dia que eu traço não não o cafezinho é o seguinte o que acontece o cafezinho é que nós combinamos em trazer o café se traz o café traz o pão de queijo aí não traga o pão de queijo aí fica difícil tomar o cafezinho beleza Samuel então abraço meu tá falado obrigado obrigado Samuel tudo de bom valeu 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 meu irmão descer aqui que aqui é alto pra caralho ui Samuel com Deus